Tudo bem com vocês? Comigo e com a minha princesa está tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Então, eu resolvi fazer esse vídeo sobre o desfraude da minha princesa, o desfraude da Paola. No começo, não foi fácil. Como eu ainda não estava de férias e agora estou, antes de ficar de férias foi um pouco difícil, porque eu ficava em casa na parte da manhã e explicava para ela, Paola, faz esse chicocô no piniquinho. Logo de manhã eu tirava a fralda dela antes de ficar de férias e já ensinava a ela. Quando eu ia ao banheiro, levava ela também no banheiro comigo para ela aprender, mas ela não gostava de jeito nenhum, nem tanto no vaso, tanto no pinico. Não gostava de ir no banheiro. Ela fazia tudo nas calças mesmo. Mesmo assim, eu não desisti. Não desisti. Eu colocava a calça nela no frio e mais deixava sem fralda. E eu colocava a calcinha nela, um shortzinho nela quando estava calor. E ia explicando para ela, filha, cocô, xixi, no pinico, tá bom, meu amor? Tinha dias que ela fazia, outros dias que ela sentava com a calça e tudo no piniquinho e mijava nas calças. E foi aquele procedimento difícil, como todos nós sabemos, né? Mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, você consegue tirar o teu filho das fraldas. Ela tem dois anos e cinco meses. Graças a Deus eu consegui tirar ela das fraldas. Então, eu deixava ela no piniquinho durante a manhã e à tarde eu não pude ficar toda hora observando ela. E de manhã eu fazia o mesmo procedimento. Agora que eu fiquei de férias, eu consegui tirar ela do pinico. O que eu estou fazendo? E o que sempre eu faço? Sempre quando ela assistia desenho ou almoçava ou fazia as refeições dela. Eu fazia o quê? Pegava o piniquinho dela e fazia de cadeira. Colocava a cadeirinha e deixava ela sentada e almoçando ou lanchando, né? Aí ela acabava fazendo xixi no piniquinho. Não chegava a fazer o cocô ainda, mas ela fazia xixi no piniquinho com esse procedimento que eu estava fazendo. Aí ela começou... Eu comecei todo dia a fazer isso de manhã. Ah, o que eu faço? Aí eu pego e deixo ela com fralda só pra dormir durante a noite. E logo de manhã eu já tiro. Ela está sem fralda, só está de calça. De calça leve. Aí eu deixo ela de calcinha ou de shortinho. E deixo ela assim, à vontade. Aí ela mesmo, por si, ela pede. Porque ela via que ela fazia xixi ou cocô nas calças, ela mesmo ficava, sabe, com nojo. Aí agora ela mesmo pede pra fazer xixi ou cocô no pinico. E igual ontem, eu tinha colocado a fralda nela pra ela dormir. Olha o que ela fez. É que a mamãe cocô arrancou a fralda dela mesma, arrancou. E foi lá correndo pra sentar no piniquinho dela. Ela levantou a tampinha do vasinho dela e foi fazer cocô no vasinho dela. Gente, aquilo ali foi uma alegria. Eu fiquei tão feliz. Porque vocês sabem, né, como é bom a criança desfraudar. Porque você economiza mais, né? Desfraudou agora, com 2 anos e 5 meses. Eu fico muito feliz. Porque eu achava que eu não ia conseguir tirar a fralda dela agora, né? Por eu trabalhar. Que quando a mamãe fica em casa, é mais fácil de você desfraudar a criança. De você ter mais aquela paciência, aquele tempo pra poder desfraudar, né? Mas, graças a Deus, eu consegui nas minhas férias agora desfraudar ela. Ela agora tá uma mocinha, né, filha? Não faz mais xixi nem cocô na fralda. Ela mesmo pede. E ela mesmo vai lá no piniquinho dela. E até no vasinho. Então, toda criança tem seu tempo. Mas se você não ficar ali incentivando a criança, ela vai demorar a aprender, né? E sempre quando a Paola, ela fazia xixi, cocô, e sempre quando ela faz, e agora ela tá fazendo, graças a Deus, mas no começo, quando ela fazia, às vezes fazia nas calças, eu dava um agrado a ela quando ela fazia no piniquinho. Por exemplo, ela fazia cocôzinho no piniquinho, ô xixi. Eu ficava muito feliz. Eu, que legal, minha filha, você fez xixi, cocô no pinico, vai ganhar um pirulito, vai ganhar um chocolate. Aí eu dava. Mas quando ela não fazia, fazia nas calças, eu virava pra ela, minha filha, você não tá merecendo, não. Você fez nas calças, xixizinho nas calças. Então, não vai ganhar pirulito hoje, não vai ganhar chocolate. E eu ficava assim, dava um incentivo a ela. E tanto que toda vez ela sentava no piniquinho e agora já aprendeu. É, graças a Deus. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu compartilhei a minha experiência com vocês, né? E escreve aqui no comentário como que vocês tiraram a fralda dos seus babies, né? Se demorou, ou se vocês tiveram alguma tática, né? Alguma ideia pra poder tirar a fralda dos seus filhos. Eu tirei a minha assim, né? Tendo muita paciência também nas minhas férias. E até que não foi difícil, não. Esse tempo que eu tô em casa foi assim, ó. Muito fácil. Em uma semana ela já começou. E eu fiquei muito feliz com isso. Ela mesmo se prende toda quando quer fazer xixi. Ai, mamãe, ajuda, ajuda, mamãe. Aí eu vou lá correndo e boto ela. Ela não gosta mais de fazer xixi. E nem cocô nas calças. Então, meus amores, é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E conte a sua experiência aqui nos comentários, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.